Ô Rigon, que história é essa que é a homenagem que falta ao Dom Jaime Luiz Coelho? Que história é essa? Vai lá, rapidinho. A gente já comentou sobre isso aqui em outras ocasiões, a transformar a parte da Avenida Serra Azul, da Catedral, que foi a ideia do Dom Jaime, até a Praça de Todos os Santos, aquela Avenida e Avenida Dom Jaime Luiz Coelho. Todo mundo concordou, o prefeito, eu estava junto, eu, o prefeito, o Mário Socal, concordamos e tal, acharam a ideia boa, mas havia um probleminha aqui com a lei da título Lucidio Nitteles, agora concentrou na Câmara, o prefeito não tem mais, ele perdeu o poder de dar nome a um pedaço de um lote, de uma rua, mas o pessoal gostou, inclusive o William Gentil, que é autor de uma lei também em homenagem ao Dom Jaime, com uma escola, por quê? Porque Dom Jaime foi muito importante, quem conhece a história, e ontem o arcebista Dom Frei Severino Clasen publicou um artigo, uma espécie de cobrança em alto estilo, do poder público, porque daqui a pouco, em agosto, vai se fazer 10 anos da morte, seria muito interessante se a Câmara de Maringá e o prefeito se preocupasse também em homenagem a quem construiu a cidade, quem ajudou a construir a cidade. A gente tem muita coisa que existe graças ao Dom Jaime. Mas o pessoal fica preocupado em... Em quê? Nomear cargo comissionado. O famoso CC. CC. Na Câmara de Maringá, você tem dois representantes diretos da igreja, ligados à renovação, que é a área mais extrema da igreja católica. Que é o Sidney Telles e o Alex Chaves. Alex Chaves, que é muito ligado ao ex-deputado, ao deputado licenciado Ricardo Barros. E agora, hoje, começa na Secretaria de Juventude, Cidadania e Imigrantes, uma pessoa que foi nomeada pelo PP, já passou por duas, três secretarias, e não se preocupe em homenagear o Dom Jaime. Se preocupe em buscar a boquinha. Me falaram que o Sidney Telles tem, pelo menos hoje, pelo menos dez cargos comissionados na Prefeitura. Inclusive, no primeiro escalão. Então, está na hora. Vai ter mais um hoje, porque a nomeação vai ser dele. A Ana Neri, advogada que vai assumir a Secretaria, encontra um monte de gente. A Ana Neri não estava na Secretaria da Mulher? Ela já passou pela Mulher, pelo Compliance, e se eu não me lembro, mais um. Esses foram três secretarias que ela passou. Vai lá, Rigon. É tipo o Valdir Pignata. Serve para tudo. É Coringa, é o Coringa. Ocupa tudo quanto é, cara.